Fala pessoal, estou aqui para mostrar essa geladeira top da Eletrolux, acabou de chegar, chegou mais cedo, a gente já ligou, agora já está gelando, olha que geladeira top, geladeira Inverse, que é o sistema que economiza até 60% de energia, sistema novo, tecnologia nova e também o sistema inverter, que é o que? O sistema que a geladeira, o refrigerador, o congelador fica embaixo e a parte da geladeira normal fica em cima. Vou mostrar para vocês esses painel aqui, essas funções, máximo, mínimo, médio, Ice Express, se for fazer gelo, tubo freezer, tem também o freezer mínimo, médio, máximo, Trink Express, chegou com a latinha de cerveja, vai colocar, gelar rapidinho, precisa tomar massa já, clica aqui, trava o painel, para a criança não ficar mexendo, chegou do mercado, Hortivita, você pode selecionar, se tiver muita verdura, muitos legumes para não estragar, tem modo férias, festa e compras, também, três modos, para você selecionar ou desligar, beleza? Essa é a geladeira, Electrolux, ela continua ainda na promoção, na Magazine Luiza, olha para você ver, a gente já encheu aqui, enchemos a geladeira, isso aqui vem com defeito de fábrica, parece que está, ou é fábrica ou é alguma garrafa que bateu aqui, aqui, né? Está meio fundinho, está vendo? Olha o gavetão dela, muito top, luzinha, agora o melhor mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui no congelador, ó, congelador grande, espaçoso, olha, muito espaçoso, está vendo? Tem a portinha aqui, dá para fechar, fechadinho, gavetinha, gavetinha também, e aqui galera, olhando assim não tem nada, gavetinha, mas esse aqui, ó, é onde a gente coloca o gelo, ele tem, ela tem três compartimentos para colocar o gelo, que são esses aqui, e dá para você ir tirando um compartimento, o outro e o outro, só girar que caem todos os gelos lá dentro, ok? Muito bacana a geladeira, o link vai estar nos comentários, e também vai estar na descrição, quem tiver interesse, ela está na promoção de R$ 5.000,00 por R$ 3.000,00 e pouquinho, Magazine Luiza, top essa geladeira.